A comparação, eu falo com o Palmeiras, porque o Palmeiras é o atual líder, o São Paulo deixou duas oportunidades de assumir a liderança, elas estão, eu acho que na constância de um, na irregularidade de outro e numa linha da tabela, sabe que pouca gente presta atenção, mas que no ponto corrido dizem, esses números dizem tudo, gols sofridos, o Palmeiras sofreu 5 gols em 8 jogos, o São Paulo sofreu 10, defesa menos vazada em ponto corrido da campeonato, simples assim, se só pegar 2003 pra cá e fazer a, nem sempre o melhor ataque, quase sempre a melhor defesa da título, se o São Paulo continuar tomando mais de um gol por jogo, esquece, esquece, não adianta, e esquece em jogos mata-mata também, o Palmeiras, o principal trunfo do Palmeiras no campeonato e na temporada é seu sistema defensivo, de novo, melhorou, incrementou o seu poder ofensivo e ainda consegue ser muito sólido na defesa do Palmeiras, que tomando 5 gols em 8 jogos, e aí, é o que o Juca falou, mesmo quando você não joga bem, a sua chance de ganhar é grande, você não toma gol, né, e o São Paulo toma muito gol, às vezes por erros individuais, como foi o caso no lance do Arboleda contra o Ceará, às vezes porque o sistema evapora na segunda etapa, como foi o caso do gol do Ceará no segundo tempo, é o caso do gol do Corinthians no segundo tempo, que poderiam ter feito outros gols, né, então acho que o São Paulo é um time em formação, meio que esquizofrênico, tem momentos brilhantes e momentos muito ruins, e o Palmeiras é o time da regularidade, daí a diferença, e acho que o número dos gols sofridos explicita bem isso. Uau!